Eu não levava nem lanche, mano. Eu já não levava lanche, porque desde pequeno eu era empreendedor, irmão. Se eu não levasse lanche, eu pagava de sofrido pra todo mundo e ganhava um pedaço do lanche de uma molecada inteira, mano. Menor que levava pedaço de pizza, eu pedia um pedaço. Menor que levava um sanduíche, eu pedia metade. Menor que comprava não sei o que, eu falava, ué, me presta dois reais aí. Tá maluco, filho? Nunca levei porra nenhuma. Nunca levei nada pra escola. Foda-se. Caguei. Sempre peguei dos outros, mano. Sempre pedia, pagava de sofrido mesmo. E é exatamente. Já fui na sala dos professores pra pedir um suquinho, tá ligado? Eu era o pidão, eu era o pidão, eu era o pidão. Mano, tinha vagabundo que já saía correndo pro recreio, então falava que nem trouxe porra nenhuma pra não ter que me dar, velho. Aham, tá maluco, mano. Chegava na sala dos professores, o professor com suco, coca, água, pizza, almoço, salados, caralho. Eu duvido que eu não chegava e não pedia. Tá maluco pedir? Pedia sempre. Falava que a condição financeira da família tava triste. Falava que, infelizmente, minha mãe sumiu e não tá me atendendo pra mandar o PIX. PIX não. Mandar qualquer dinheiro, liberar na época, na escola. O maluco metia só louco, filho. Você pega...